Olá pessoal, eu sou Suelen Marinho e você está conectado no boletim de notícias do Portal da Holanda e vai ficar por dentro das principais notícias do dia. Vamos começar sobre a oportunidade de cursar uma graduação ou pós-graduação e dar um impulso na sua carreira. Venha para a Universidade Newton Lins. Você terá aulas com profissionais e com uma infraestrutura moderna. Não perca a chance de construir um futuro de sucesso. Acesse o site Portal da Holanda e clique no banner para saber todos os detalhes sobre como garantir a sua vaga. E na noite desta segunda-feira, os candidatos da Prefeitura de Manaus, Davi Almeida e Alberto Neto, se confrontaram em mais um debate. Davi acusou Alberto de não ter destinado verba a Manaus durante a pandemia e em crises de seca e enchente. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 27 de outubro. E olha o que aconteceu no interior do Piauí. Uma criança precisou de ajuda do corpo de bombeiros após participar do dia do cabelo maluco. Os socorristas foram acionados para remover resíduos de cola presos no cabelo do menino e recomendam aos pais que evitem as colas de alta resistência. Os cosméticos com substâncias inflamáveis também. O Rio Negro registrou uma elevação de 3 centímetros nas últimas 24 horas após atingir a marca histórica, a menor dos últimos 122 anos. Desde a última quinta-feira, o nível do Rio se manteve estável, sem novas descidas por três dias consecutivos. Davi ou Alberto? O futuro de Manaus em jogo. É o tema de hoje da coluna Bastidores da Política, escrita diariamente pelo jornalista Raimundo de Holanda. Leia agora mesmo no nosso site. E agora convido você a assistir uma série de entrevistas do programa Hora do H, apresentada pelo Humberto Amorim, que acontece ao vivo, hoje, às 14 horas, nas nossas redes sociais. O Boletim termina por aqui, mas volta amanhã com muito mais. E aí E aí E aí E aí